vamos lá galera eu tenho um cadastro aqui na agenda tá e se vocês lembram quem tem me acompanhado é eu tô fazendo a busca aqui igual é no WhatsApp certo a gente clica nessa lupa aqui eu tenho dois registros aqui tô vou até cadastrar mais um aqui vou cadastrar um Gilson aqui telefone aleatório tá e data de nascimento aleatória também tanto que eu tô botando data de nascimento esse ano é um bebê mas tudo bem talvez tá então tenho três registros aqui agora e você pode verificar o seguinte é se eu buscar aqui pela letra opa não é aqui né é aqui em cima se eu buscar aqui pela letra A o Gilson já já some e a Ana e Wallace continuam porque porque o tipo de busca que eu fiz ele busca pela letra A minúscula em qualquer parte do nome tem qualquer parte da string tá só que se eu buscar por exemplo pela letra A maiúscula ele só deixa Ana porque porque só tem a Ana com letra maiúscula Ok só que se eu ver aqui por exemplo botar um N ele tem a Ana e o Gilson certo aí se eu boto um ano final a Ana fica porque na faz parte do nome da Ana Ok porém se eu ver aqui agora botão a maiúsculo ele já não acha porque porque não tá case sensitive essa busca ou seja eu tô buscando por um pedaço de string que não existe é no local que eu tô buscando porque a busca está case sensitive e como é que a gente vai fazer isso aqui bem aí tem que entender primeiro onde está essa busca tá nesse caso específico aqui a busca não está no banco de dados porque vamos voltar aqui para entender rapidinho de novo eu não vou revisitar a série toda tá mas é os carros eu já deixei cá já botei na descrição aqui o link para série tá então você precisa entender tudo que tá acontecendo aqui volta lá no primeiro vídeo da série assiste ela inteira que você vai entender mas se você quer saber só sobre essas buscas case insensitive fica comigo e vamos lá eu tô exatamente nesse pedaço do código aqui então vou voltar aqui um pouquinho mais para você entender melhor eu tô aqui no meu on create options menu tá que ajusto o trecho de código que cuida desse dessa parte aqui tá desse menu aqui de cima ok dessa toolbar eu tenho meu edit aqui de busca tá que ajusto esse cara aqui que aparece quando eu clico na lupa você quer saber como fazer isso aqui revisita série que você vai entender não vou falar sobre isso hoje e ele tá rodando esse método aqui nessa função aqui serão quer text listener tá e aqui tem um submétodo nele que é um query text change que que é um query text change ele vai executar sempre que o texto naquele edit for alterado tá então toda vez que eu digito alguma coisa seja aqui no meu teclado que eu tô numa vd ou direto na tela do celular no teclado celular ele vai executar esse método e quando executa esse método eu tô chamando outro outro método que aqui o busca ao digitar então vou segurar o control aqui para ir até ele e tô aqui no busca ao digitar e aqui você vai verificar o seguinte em nenhum momento nesse código aqui eu tô fazendo busca ao banco de dados porque que eu não tô fazendo busca ao banco de dados se as informações estão no banco de dados e verificar a primeira coisa que eu faço aqui é instancia uma uma cópia de uma lista tá o que que essa cópia dessa lista é a lista que já foi buscada no banco de dados tá aqui no início do código eu instancia ela comuniu a release e depois lá embaixo eu já fiz a busca no banco o método busca no banco já buscou e já populou essa lista tá aí se eu ver aqui na próxima utilização dela que é eu não sei lá onde eu tava é justo aqui não não é que não é lá no lá embaixo deixa eu descer aqui mais um pouquinho minimizar os códigos aqui não create options menos eu chamo busca ao digitar e no busca ao digitar eu estou usando essa lista que já foi buscada no banco antes eu tô fazendo uma cópia dela tanto que eu chamei aqui de pessoas cópia tá para ficar bem didático para entender que é uma cópia de lista de pessoas tá dessa lista chamada pessoas e aqui sim eu faço todo o trabalho com ela entre entre os trabalhos que eu faço a busca eu faço um for tá e dentro desse laço for eu verifico se é a pessoa buscada tá quanto get nome ou seja o objeto pessoa buscada que é um objeto que eu já criei aqui antes a questão objeto pessoa esse objeto se a gente verificar que a pessoa desse código ele tem um nome tá então tem o get nome dele ok então se o nome desse objeto contiver o texto digitado eu vou fazer o que eu tenho que fazer para exibir aqui e é isso que acontece aqui ó quando eu vou aqui digito um a maiúsculo eu verifico se naquela lista tem uma pessoa que o trecho do nome tá contém a letra que eu digitei aqui e é isso que eu faço aqui só que isso aqui é case sensitive ou seja se eu digito um N maiúsculo agora aqui eu já não acho mais a Ana porque porque não tem ninguém cadastrado no meu banco com a e N seguidos sendo que os dois são maiúsculos mas eu tenho com a maiúsculo e N minúsculo que é Ana só que algumas pessoas me pediram para explicar como é que eu mudo isso aqui porque se a pessoa pessoa ver aqui buscar por Ana com as três letras minúsculas isso não vai atender aí você pode estar me perguntando tá mas qual é o certo buscar com letra maiúscula com letra minúscula como tá cadastrado diferente do que tá cadastrado o certo é o que a sua análise disse beleza você em algum momento para você começar a desenvolver o seu aplicativo eu já expliquei aqui na outra série vou deixar um card para vocês aqui em cima sobre análise de requisitos tal tenho é uma playlist aqui uma série semanal que eu falo sobre análise de requisitos eu já expliquei que não existe aplicativo não existe software não existe página sem análise e se você tá fazendo isso você tá fazendo isso errado tá a mas esse aplicativo é para mim faz análise com você mesmo tá você é seu stakeholder principal e qual é o certo o certo é o que foi determinado na sua análise de requisitos se foi determinado lá por você é em reunião entrevista com os stakeholders é com responsável pelo pagamento responsável pela área técnica é daquela empresa que te contratou ou você com você mesmo se você determinou que a busca tem que ser idêntica ao que tá no banco ou seja case sensitive tem que ser da forma que tá aqui que ele é case sensitive mas se você determinou se nas suas reuniões no seu documento de levantamento de requisitos foi determinado que não que a busca não é case sensitive o certo é não sei que ele se estive e eu vou mostrar para vocês como faz isso agora é bem simples inclusive tá como é que a gente vai fazer aqui é eu tenho aqui o pessoa buscada ponto get nome contens tá e aqui a gente pode fazer uma coisa que é para facilitar tá como é que eu vou fazer isso para facilitar é tem várias formas eu gosto de usar assim tá eu vou fazer o seguinte eu vou passar tudo isso aqui para lowercase tá porque eu passo tudo para lowercase eu não tô mudando o que tá na minha lista não tô mudando o que tá no meu banco não tô mudando que eu tô digitando eu apenas tô ajudando o Android Studio Java no processamento da verdade a ver tudo aquilo como letra minúscula tá mesmo que eu digitei como letra maiúscula ele vai ver como letra minúscula então tô transformando o que eu digitei e o que está na lista sendo verificado naquele momento totalmente em letras minúsculas tá como é que eu vou fazer isso aqui e o primeiro objeto que eu tô verificando aqui o pessoa buscada tá ponto get nome ou seja o nome que está na lista que está na lista que eu busquei no banco anteriormente é ele tá sendo visto aqui da forma que estiver lá se tiver com letra maiúscula letra maiúscula se tiver uma maiúscula outra minúscula é uma maiúscula outra minúscula eu vou primeiro transformar ele em lowercase como vou botar aqui um ponto tchu e aqui ó o próprio código me deu a opção tchu lowercase e pronto ao fazer isso eu já tô transformando toda aquela string que está aqui no get nome do meu objeto pessoa buscada em lowercase em letras minúsculas independente de como ela tiver escrito tá só que eu tô comparando né o contents aqui é para comparar string eu tô comparando com que eu digitei aqui tá nesse edit text e aqui se eu digitar com uma letra maiúscula uma minúscula ele vai entender com uma letra maiúscula uma minúscula então tem que transformar isso também tudo para lowercase como da mesma forma texto digitado ponto tchu lowercase só dá um tab aqui pronto a partir de agora eu vou comparar eu vou transformar de duas strings que eu tô comparando para lowercase ou seja não importa mais se eu digitei com letra maiúscula ou minúscula ele antes de comparar ele vai transformar em tudo em minúscula em lowercase vamos rodar aqui o aplicativo de novo para a gente ver você já viu aqui o aplicativo que não tava funcionando antes né e deixa carregar eu e o código e aí agora eu vou fazer o seguinte primeiro vou buscar da forma que a gente tava buscando a gente tá botando a letra maiúscula botando do jeito que tá cadastrado no banco e opa todo lugar errado né aqui em cima ó Ana buscou certinho tá botei lá o a maiúsculo e já buscou só que já pode verificar aqui que já resolveu o problema tá já resolveu para não já modificou a forma de busca porque eu botei o a maiúsculo e o ala se já ficou aqui sendo que o ala se não tem a maiúsculo nenhum mas tem a minúsculo ou seja ele tá transformando tudo em lowercase tá o Gilson que não tem nenhum a foi tirado dessa lista já se eu vier aqui agora e botar um G maiúsculo fica só o Gilson pô mas e se eu botar um G minúsculo e com Gilson também ou seja a busca agora ficou no case ela não é mais que ele sentiu a case insensitive não sei como é que você conhece é esse recurso beleza a busca agora que não é mais case sensitive beleza então se você tava com dúvida sobre como fazer isso aqui no código ainda não mexendo com banco de dados tá aí a solução se você não entendeu se não era isso que você precisava ainda manda um comentário aqui no vídeo para mim que eu não não tem problema nenhum revisitar esse vídeo revisitar esse conteúdo Beleza E aí E aí